Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. E juntos vamos a mais uns minutos aprendendo, meditando na Palavra do Senhor. Para mim é uma honra ter você aqui. E antes de começarmos, eu quero pedir para você já deixar o seu like, já compartilha. Bençãos, a gente compartilha. E deixe o seu comentário. Me diz aí, você tem sido edificada? Se você tem sido edificada, não fique sozinha nessa. Amém? E a nossa leitura de hoje, a leitura diária, está em Gênesis 38. É a história de Judá e Tamá. Vocês lembram de quando Judá, ele saiu para uma certa cidade e teve relações sexuais com a sua nora, sem saber que era ela. Ela se disfarçou, se disfarçou de prostituta e teve relações com ele, pegou um penhor e ela ficou grávida dele. Então, mas por que ela fez isso? Porque quando ela era casada com os filhos, com o primeiro filho, aí o primeiro filho não quis dar filhos para ela. Ele, na hora de ter relações sexuais, ele jogava o seu espermo na terra para não dar filhos para Tamá. O segundo filho fez a mesma coisa, o terceiro filho também. Então, os três, Deus matou. E aí, o Judá, que é o genro, que é o sogro, prometeu que quando o outro filho crescesse, ele daria para ela. Então, no fim das contas, nada disso aconteceu. E aí, ela resolveu ter filhos, né? Para que a descendência dele continuasse na terra. Então, ela estava pensando no futuro, né? E, então, tem toda essa história. Vocês vão ler, é bem interessante. Muito interessante mesmo. E a Tamá, com toda essa trama, faz parte da genealogia de Jesus. Né? Isso prova que, para Deus, nada é impossível. Né? Deus, ele restaura vidas. Deus, ele faz do impossível, possível. Né? E é o tema de hoje. Hoje, veja o impossível acontecer. Para Tamá, era impossível ela ser mãe. Né? Diz assim. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1, 37. A fé em Deus nos faz crer no impossível, ver o invisível e realizar o inimaginável. Quando você entende isso, começa a viver o sobrenatural. As circunstâncias contrárias, os gigantes que se erguerem contra você irão promovê-lo, não destruí-lo. Afinal, o gigante Golias promoveu o Davi. Né? Então, lembra da história do ovo, né? Que o meu irmão estava batendo o ovo. E ele fala, né? Que quanto mais bate o ovo, mais ele cresce. Então, quanto mais a gente sofre, mais a gente cresce, mais a gente se enraíza, mais a gente se conecta com Deus. Porque quando tudo está bem, a gente fica mais tranquilo. Afinal, está tudo bem. Mas quando estamos em situações difíceis, a gente vira aluno de escola dominical. A gente vira frequente no circo de oração. E é tudo quanto é coisa que tiver. Vai até para a vigília. Então, o sofrimento, sim, acaba nos promovendo, né? As circunstâncias contrárias serão como plataformas para o lançar. Quando você compreende isso, cumpre a palavra. A palavra nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o grande problema é que, muitas vezes, diante do Senhor, a única coisa que sabemos fazer é pedir. Quando deveríamos agradecer por Ele se fazer presente e caminhar conosco. Uma vez, eu estava mesmo, sim, sempre orando, só pedindo, pedindo. E o Senhor falou para mim, muda a sua forma de orar. Muda a sua forma de orar. E eu passei a agradecer. Quando eu passei a agradecer pelo aquilo que eu ainda nem tinha, mas que eu queria, as coisas fluíram assim, ó, com rapidez. A gente chama a existência aquilo que não existe. E nós precisamos, sim, ser gratos. Mas, muitas vezes, nós nos focamos só naquilo que não temos. E esquecemos de agradecer pelo que já temos e pelo que virá. Né? Precisamos, sim. O mais importante, realmente, é como o Pastor Júnior diz, é ser grato pela existência do Emmanuel em nossas vidas. De Ele estar sempre conosco, a sua presença. Nós sabemos que somos ligados, somos corpo. Somos corpo. E nós fazemos parte dessa família gloriosa, família maravilhosa, que vai morar no céu. Todas as nossas impossibilidades passam a ser possibilidades diante de Deus. Todas as nossas faltas se tornam alvo do milagre de Deus neste tempo. Para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Os desertos da vida não são para permanecermos neles. São temporários. Mas, para isso, é preciso uma visão de fé e confiança, em que o medo perde a vez e a dúvida se transforma em certeza, para que o impossível aconteça bem diante dos seus olhos. Amém? Decida hoje caminhar com fé e confiança de que Ele agirá em seu favor. Não importa quão impossível pareça. Se você não desistir, irá experimentar o cuidado de Deus e, ao final da prova, será aprovado. As lutas que você enfrentar hoje não são para a morte, mas para lançá-lo ao seu destino profético. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, não importa o que você esteja passando. Não importa a sua dificuldade hoje. A nossa frase de hoje é Para quem tem fé, o impossível é temporário. Então, medite nesse dia. Se está difícil, se você projetou alguma coisa e não está conseguindo, pense. É temporário. Eu vou conseguir. O impossível é temporário. Porque você tem o Deus. Não é um Deus. É o Deus. O Deus que cuida de você. A gente sempre fala um Deus. Ah, você tem um Deus poderoso. E na Escola Dominical eu aprendi que nós não devemos colocar esse um na frente do nosso Deus. Porque abre margem para pensarmos que tem outros deuses. E não tem. É apenas o nosso Deus. Então, você tem o Deus Todo-Poderoso. Você já ouviu essa frase? Muitas vezes você está muito preocupada com alguma coisa. Você está na dificuldade e alguém fala assim. Não se preocupa não. Você tem um Deus forte. Não. Você tem o Deus forte. Você tem o Deus forte. Então, assim, gente, é a Escola Bíblica Dominical que ensina crente a andar. Escola Bíblica Dominical que ensina crente a viver. E eu aprendi. Não é um. É o. É o Deus Todo-Poderoso. E a nossa palavra-chave de hoje é inimaginável. Inimaginável é o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que nem o olho viu, que nem passou no nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Então, aquilo que é impossível para você, veja ele acontecer. Veja acontecer o impossível na sua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Leão da tribo de Judá, está de braços abertos para nos abençoar. Amém? Vamos orar? Deus Pai, eu te engrandeço, eu te exalto por essa manhã rica e gloriosa. Obrigada. Muito obrigada por o Senhor se fazer presente conosco, Senhor. Obrigada por sempre tornar o impossível possível. Obrigada pelo Seu braço forte. Obrigada pelo Seu amor incondicional, meu Deus. Que não negou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Isso nós devemos ser gratos todos os dias. Muito obrigada, Senhor. E neste momento, Pai, em Teu nome, eu quero abençoar os nossos amigos, Pai, que podem estar passando por dificuldades nesse momento e achando que é impossível. Pai, queremos pedir que o Senhor venha consolar os corações doloridos que estão passando por luto, Pai. Peço a Ti o consolo, Senhor. Nesse momento, Pai, é uma dor indescritível, Pai. E muitas vezes a pessoa pensa que é impossível sair dessa dor, sair desse momento, Pai. Mas em Teu nome, Senhor, nós cremos, Pai, no consolo, nós cremos no milagre, nós cremos que o impossível é temporário, Pai. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas e eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço por isso, pelo consolo. Hoje eu oro pelo consolo daqueles que estão enlutados, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nessa hora, Pai, abençoa também o nosso Brasil. A muitos olhos, é impossível haver uma restauração no Brasil. Mas aos Teus olhos, Pai, é possível, sim. E eu oro pelo nosso Brasil nessa manhã. Que o Senhor venha restaurar, em nome de Jesus. E é para a Sua glória que eu Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E muito obrigada por permanecer comigo até agora. E até amanhã, com mais um Café com Deus, Pai. Se Ele nos permitir.